Bom dia, boa tarde, como estão queridos alunos? Sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia. Usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Deixem salvo o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo o que acontece na aba. Em 2021, continuem acessando novas videoaulas. Deixem o seu like e enviem seus comentários. Nesta aula, vamos usar uma folha branca e um lápis grafite. E vamos desenhar dois olhos com a forma de círculo, pontinho para direcionar o olhar e a sobrancelha podemos fazer em árvore. Você pode usar esta sobrancelha para o sentimento de feliz e estar bem. Agora, vou ensinar a fazer um olho maior do que o outro. Com um círculo inteiro e um outro olho apenas com um arco, encostado nesse círculo maior, para dar a sensação que este olho está na frente deste outro. Pode direcionar o olhar com pontinhos e colocar arcos para fazer as sobrancelhas. Acima do olho maior, coloque uma sobrancelha mais larga e acima do olho menor, uma sobrancelha menos larga. Olha lá! Você pode fazer também olhos fechados, com dois arcos inclinados. Desta forma. E se for uma personagem feminina, você pode colocar cílios mais longos. E se quiser, você pode engrossar a linha dos olhos fechados, criando uma segunda linha que começa no início do arco e termina no fim dele. E depois é só pintar dentro. Eu criei uma linha dupla e depois eu pinto dentro. Olha só! Aponte bem o lápis para fazer uma pintura num espaço muito estreito, muito pequeno. E depois você pode repetir este formato de arco para as sobrancelhas. Muito bem! Agora, vamos fazer o triste, o cansado. Você pode começar pelas sobrancelhas, criando linhas inclinadas, uma para cada lado. E depois é só encostar uma forma de círculo nestas sobrancelhas. Olha lá! E pode colocar os olhinhos, direcionar os olhos para qualquer lado do círculo. Você pode também fazer as sobrancelhas com linhas onduladas, desta forma. Pode encaixar os olhos com arcos, direcionar o olhar, vou fazer um pontinho maior e criei um arco em torno do ponto. E se você quiser, você pode também engrossar estas sobrancelhas, principalmente na parte, nesta parte aqui que eu estou colocando o lápis. Muito bem! Você também pode fazer a sobrancelha de triste com arcos para baixo. Desta forma. E fazer o olho com o formato oval. E criar e repetir o formato de linha inclinada dentro do olho, que pode ser em arco, como a sobrancelha, ou reta. E fazer aqui dois arcos. encostados encostados nessa linha inclinada. Encostados. E depois é só pintar dentro do arco maior e deixar a parte que você fez o arco menor como uma área de brilho. Se quiser, é só engrossar um pouquinho o começo da sobrancelha aqui, não precisa engrossar ela inteira. Muito bem! E agora, vamos fazer o personagem chorando. Você pode juntar os dois arcos a partir do meio, do ponto do meio entre as sobrancelhas, criar dois arcos encostados nessas sobrancelhas. e fazer aqui, ó, um pontinho grudado nas sobrancelhas e uma linha ondulada para fazer as lágrimas, a água dentro do olho e saindo do olho, gotinhas de lágrimas. Muito bem! Vamos fazer agora o sentimento de raiva com linhas inclinadas opostas as linhas do triste. Olha lá! E vamos colocar arcos embaixo delas, menores do que a largura destas sobrancelhas. Você pode direcionar o olho com pontinhos encostados nas sobrancelhas. E se você quiser fazer algo diferente nestas sobrancelhas, você pode acrescentar duas linhas inclinadas aqui no final. E se quiser, ainda pode engrossar o início destas sobrancelhas com uma segunda linha, ó. E é só pintar dentro. Muito bem! Você pode também separar as linhas inclinadas dos olhos. pode fazer olhos com linhas mais retas em cima e em arco embaixo. Direcionar os pontinhos dos olhos. Você pode também fazer os olhos com linhas onduladas para fazer, para expressar a raiva. Uma linha ondulada desta forma. E é só espelhar esta linha. como se fosse a letra S deitada. Vocês conhecem a letra S desta forma. Muito bem! Agora, é só encostar os olhos com arcos. Pôs direcionar o olhar com pontinhos e acrescentar aqui as rugas na testa quando a pessoa está com raiva. Você também pode fazer juntar as linhas inclinadas. Você pode juntar com uma linha inclinada maior de um lado e outra num tamanho menor do outro. Acrescente aqui uma forma oval maior, embaixo da sobrancelha maior, e apenas um arco criando um olho num tamanho menor embaixo da sobrancelha menor. E depois, direcione aqui o olhar. Você pode deixar assim ou apenas ou também acrescentar um arco embaixo dos pontos dos olhos para dar uma sensação de que o olho está saltando, de que ele tem mais volume e até engrossar aqui o começo da sobrancelha. Você pode fazer atrás desta mesma folha ou escolher outra folha para continuar a desenhar o sentimento de assustado. Você pode começar com dois círculos, pontinhos dentro dos olhos distante do círculo do olho que pode estar direcionados para um dos lados dos olhos ou no centro do olho e também inclinar arcos desta forma com a curva para cima ou você pode também fazer a sobrancelha com a curva para baixo para criar o assustado. No começo ele vai parecer o triste triste. Criei dois arcos juntos. Posso fazer aqui um único arco embaixo só que para diferenciar do triste eu vou colocar o pontinho mais distante do canto do olho desta forma. Olha lá. E você pode também fazer o desconfiado criando criando uma única linha horizontal maior e a partir do meio dela um arco para cada lado eu vou criar o olho mais junto pontinhos uma linha inclinada para uma sobrancelha e uma linha mais deitada na horizontal para a outra e para o outro par de olhos eu vou criar dois arcos com a curva para cima diferente do anterior um olho menor e um olho maior e vou criar uma linha deitada na horizontal embaixo deles o pontinho aqui uma sobrancelha vai estar com a curva para baixo mais acentuada para baixo e a outra com uma linha do lado desta forma você você também pode fazer a forma oval para os olhos pode criar uma forma menor e uma forma maior vou direcionar os pontinhos dentro dos olhos e criar a sobrancelha com linhas inclinadas olha lá e posso criar outra linha inclinada no final desta sobrancelha e você pode também criar o confuso ao criar duas formas de olho pode ser uma maior uma menor ou do mesmo tamanho e colocar um pontinho no primeiro olho para baixo e no outro olho para cima e criar uma sobrancelha mais baixa e a outra mais alta e pode até engrossar muito bem boa criatividade e qualquer dúvida escreva nos comentários até a próxima aula Música Música